...sobre que evidências a gente tem para reconstruir evolução, então lembrem disso. E tentem lembrar a microevolução porque é o acúmulo de processos microevolutivos que acabam nos permitindo entender macroevolução. E macroevolução, ao contrário do que a gente viu, na realidade uma continuação daquilo que a gente viu anteriormente, é o relacionamento filogenético entre espécies, linhagens e assim por diante. É a visão macro da evolução em si. Então, o primeiro pressuposto do método é claro que evolução é um fato e a história da Terra é única. Então, assim, a história da evolução é única, não existem duas histórias. Não tem como voltar atrás no tempo, como filmes em Hollywood e assim por diante, mudar a filogenia ou mudar a história. Mesmo que a gente tenha capaz de fazer isso, a gente acaba criando uma nova história. Mas a história é sempre única. Então, é essa história que a gente está tentando recuperar o que é uma boa ideia, né? Porque a gente não está tentando recuperar uma coisa que tem múltiplas verdades. É uma coisa que é uma única verdade, que a gente não conhece, mas que a gente corre atrás usando de métodos científicos para poder recuperar. O segundo processo é que a diversidade organística foi produzida através de especiação, através de um processo de divergência, através de um processo de produção de novas espécies. Isso não quer dizer, gente, que não haja hibridização, que não haja convergência através de hibridização, de duas espécies hibridizas em forma uma terceira, etc. Isso quer dizer que a maioria dos processos que a gente vai tentar recuperar durante o processo de reconstrução filogenética são processos de divergência, são processos de produção de várias espécies a partir de uma espécie. Em geral, uma espécie a partir de duas. O exemplo que a gente está vendo aí na frente é um exemplo de uma evolução que a gente chama de processo alopátrico, no modelo alopátrico, onde uma distribuição original é bastante ampla. E aí você tem... Puxa, está difícil hoje. E aí você tem uma barreira aparecendo no meio, que seria um rio, e isso promove o isolamento reprodutivo das espécies dos dois lados do rio, com ou sem seleção existe a possibilidade de diversificação ou diferenciação dessas populações em espécies diferentes. E o que está sugerindo aqui é que mesmo depois que elas voltam a se encontrar, elas podem manter-se separadas por isolamento reprodutivo, subsequente a esse isolamento geográfico. Não é necessariamente sempre assim. Existe a possibilidade de que haja ainda reprodução de fato entre as espécies, lembram disso? Mas pode ser que uma das coisas que tenha alterado tenha sido o comportamento. Então uma passa a ser noturna, outra diurna. Mas mesmo quando elas se encontram mais uma vez, quando o rio some, elas passam a ter distribuição simpátrica, ou seja, no mesmo lugar, elas não têm a oportunidade constante de se encontrar e de trocar gametas, o que quer dizer que elas acabam mantendo a sua identidade. Então, se tiver alguma dúvida sobre isso, voltem para as aulas anteriores. Eu acho que na aula 8 a gente falou sobre o que causa a manutenção da identidade da espécie e a coesão da espécie. A gente já viu isso anteriormente. Outro pressuposto que a gente precisa, e a gente já discutiu sobre isso na aula síncrona, é que a evolução se deu por mudança de caracteres, pela adição de novidades evolutivas na linhagem. Sendo que, a princípio, o aparecimento de novidades evolutivas em uma linhagem são características que são herdadas pelos descendentes daquela linhagem. Não pelas outras linhagens que não descendem daquele ancestral específico. É o exemplo que eu dei do polegar opositor, é o exemplo que eu dei da mandíbula, dos guinatos tomata, é o exemplo que eu dei dos animais que são tetrápodes e vertebrados. Então, um outro pressuposto, e esse é muito importante, é que toda e qualquer espécie que a gente conhece é composta por um mosaico de caracteres. E o que quer dizer isso? Eu consigo fragmentar uma espécie nas diferentes partes dela. Por exemplo, na nossa ave ali, que eu botei o mosaico romano e só como gracinha, mas fundamentalmente a gente tem um animal e uma planta, a gente tem, por exemplo, os membros posteriores. As características dos membros posteriores. Dentro das características dos membros posteriores, a gente pode ter comprimento de ossos, do osso da perna, do osso da coxa, posso ter a configuração da mão, de que forma a mão se apresenta, se tem unha, se não tem unha, se o corpo é alongado, o pé curto, se ele é achatado dorso-ventralmente, se existe calda. Vocês estão vendo que eu consigo pegar um organismo e quebrar ele nas suas partes. Então, isso é o que a gente chama de mosaico. E a mesma coisa que a gente faz em árvore, né? A gente pode fazer com plantas. A árvore tem o tronco, a árvore tem a raiz, a árvore tem os frutos, a árvore tem as flores, tem as folhas, e assim por diante. Então, os frutos e assim por diante. Então, é importante lembrar que quando a gente for fazer comparação, se você quer fazer uma filogenia, você quer fazer uma comparação entre diversas espécies que a gente acredita tem algum tipo de relacionamento e a gente está tentando recuperar esse relacionamento. Então, uma maneira de fazer é quebrar o mosaico. A gente tem que quebrar o mosaico, mas existe uma maneira específica de quebrar o mosaico. E esses são, partes desse mosaico, é o que a gente pode usar como evidência para reconstrução filogenética. Então, parte desse mosaico é o DNA. A gente quebra o DNA, o mosaico do DNA, em genes, em cromossomos, em genes, em sistemas de genes, como o DNA ribossonal, por exemplo, ou o DNA mitopondrial, por exemplo. E dentro de cada um desses, a gente quebra mais uma vez, através das colunas, que a gente assume, a gente vai ver esse termo depois, a homologia, a gente assume que as colunas, ou os nucleotídeos presentes numa determinada coluna, ou numa determinada posição de uma espécie, do DNA de uma espécie, é homólogo, ou é correspondente ao gene presente na mesma posição, ou numa outra posição, numa outra espécie. Então, a gente vai ver, na aula de molecular, que é só na semana que vem, a gente vai ver que alinhamento, onde a gente tenta alinhar as colunas e definir quais são as partes e o que eu posso comparar, é um processo fundamental na reconstrução filogenética. Então, coisas como fósseis, posição no extrato do sedimento, a máquina do tempo, a máquina do tempo é apelação, mas coisas como fósseis, posição no extrato do sedimento, não são características que a gente efetivamente use para reconstruir filogenias. Primeiro, o problema dos fósseis é que os fósseis por si só também são mosaicos, eles representam espécies que existiram no passado e essas espécies eram compostas por um mosaico de características. Então, se eu quiser, por exemplo, usar fóssil para tentar entender o relacionamento filogenético de fóssil com espécies que ainda estão presentes, hoje eu posso fazer, mas eu preciso quebrar o fóssil no seu mosaico e às vezes a gente não tem o mosaico inteiro do fóssil. A gente até consegue recuperar muita coisa como a relação entre partes do corpo, a estrutura óssea, alguma coisa até em musculatura, em função de cicatrizes que tem no osso, até hoje, a presença, a ausência de penas, etc., mas tem muita coisa perdida. Muitos fósseis não sequer têm DNA, especialmente fósseis mais antigos, mas até fósseis mais recentes do paternário são fósseis que a gente ainda consegue tirar o DNA e fazer paleoanálise ou análise de paleodna, de DNA ancestral, ou não ancestral, mas de DNA antigo. Então, isso que foi feito, por exemplo, conosco, foi feito com o homem de Neandertal, por exemplo, nós temos, conseguimos amostras de DNA, mas o DNA, só para vocês lembrarem, é profundamente resistente, ele é muito resistente, ele é tão resistente que você pode aquecer ele, as fitas se separam, e depois você esfria a água e as fitas se juntam novamente. Então, ele é muito robusto, especialmente quando o ambiente é seco, ou congelado e consequentemente seco, não tem água disponível para fazer a quebra do DNA ou a hidrólise do DNA. Então, se nessas circunstâncias a gente consegue pegar e a gente consegue fazer sequenciamento do DNA, muitas vezes, de porções muito grandes do DNA, porque mesmo ele estando fragmentado, a gente consegue produzir e sequenciar pedaços pequenos e depois juntar esses pedaços durante o processo de análise com a bioinformática. Mas a posição do extrato de sedimento, por exemplo, vai nos dar data, e é uma coisa que fóssil nos dá também, a gente consegue hoje datar fósseis, datar o extrato onde o fóssil estava presente. Então, quando você usa o fóssil em uma análise filogenética, você pode fazer o processo de datação na filogenia, a gente vai ver isso quando a gente falar sobre relógio molecular. Lá no passado, a gente já usou até a imunologia e faz bastante sentido. Coisas que são filogenéticas muito próximas, vão ter o plasma dessas espécies, se você juntar o plasma de um coelho e de um ser humano, você vai ter uma reação imunológica celular com sedimentação de células relativamente pequena se comparado à mistura de plasma entre espécies muito distantes, coelho e, sei lá, um peixe ou um afíbio. Então, você vai ter um acúmulo de sedimento no fundo que é a reação, é uma reação moral que promove uma, é moral, não é celular, desculpem, mas é um moral que promove a aglutinação e a sedimentação de antígenos no fundo do recipiente onde você está fazendo essa reação. Isso já foi usado no passado, então, isso aí era usado como uma medida de distância, por exemplo. Então, quanto maior o tamanho do sedimento, a altura do sedimento no frasco, maior era a distância entre as espécies e aí você fazia uma análise e tentava recuperar o relacionamento entre as espécies se você tem a distância. Nós vamos ver como é que faz isso depois, analisando a distância. E morfologia é o que a gente vai usar aqui no começo. E a gente vai usar aqui no começo especialmente porque é mais intuitivo entender a reconstrução filogenética usando a morfologia e a gente vai poder usar esse conhecimento na reconstrução, no método de reconstrução molecular que eu vou conversar com vocês. A gente não vai trabalhar com softwares com programas nessa disciplina vai simplesmente trabalhar com a mão porque é legal saber o que você está fazendo em termos de análise filogenética seja ela molecular seja ela morfológica. E se a gente não faz a mão a gente não conhece e não consegue entender quais são qual é a lógica por trás daquilo que o computador faz quando eu aperto o botão. Então eu digo eu sempre brinco é possível você pode fazer uma análise filogenética do botão e sem cérebro ou você pode fazer uma análise filogenética do botão usando bioinformática mas sabendo quais são os processos que estão acontecendo ali dentro quais são os fundamentos teóricos que suportam aquilo que está sendo feito ali. Então para a gente dar uma continuidade nisso vamos falar um pouquinho sobre árvore. A gente já falou sobre árvore mas eu queria falar sobre alguns termos que são importantes da gente guardar e começar a utilizar na nossa conversa nós estamos agora falando sobre reconstrução filogenética e a gente agora está falando sobre a leitura uma leitura mais detalhada da árvore. Esse é um cladograma de novo e se vocês lembram o cladograma da raiz para o ápice você tem o tempo então aqui na raiz é o tempo mais antigo e no ápice você passa a ter as espécies mais recentes ou o tempo mais recente se você estiver trabalhando com fóssil então alguns termos em comum essa raiz ou ancestral comum esse é o termo e esses são os taxons terminais ou apicais eu prefiro apicais porque terminal parece que vai entrar em extinção todo o ramo que a gente tem entre dois eventos de diversificação que são esses eventos indicados pela divergência de um ancestral então o ancestral está vindo ao longo do tempo aqui e ele sofre uma divergência isso é um processo de especiação dando origem a dois outros ancestrais e aí eles deixam de ter os descendentes deixam de ter uma troca de informação de novidades evolutivas entre eles porque essa troca ou esse compartilhamento de novidades evolutivas vai acontecer apenas com os descendentes tá então aqui tem então tem os nomes né que a gente que a gente usa apomorfia apo quer dizer mais apical a forma mais apical representa um caráter que é uma novidade evolutiva na filogenia e esse é o caráter que a gente usa para indicar um possível uma hipótese de relacionamento próximo entre espécies descendentes então se eu estivesse olhando por exemplo a filogenia dos primatas a apomorfia seria um de uma das coisas um polegar opositor se fosse filogenia dos mamíferos essa apomorfia ou esse caráter essa novidade evolutiva pode ser a presença de pelo por exemplo uma apomorfia se vocês olharem aqui em cima então uma apomorfia ela pode ser uma uma sinaapomorfia S-I-N-A apomorfia uma uma sinaapomorfia quer dizer que é uma apomorfia compartilhada de sim compartilhada então é uma característica que a gente encontra nas regiões mais apicais da filogenia e que é compartilhada por várias espécies e linhagens então uma sinaapomorfia é uma característica que me ajuda a suportar ou me permite hipotetizar a ancestralidade em comum das espécies nesse caso D, E e E por uma característica que elas compartilham e portanto eu posso assumir e hipotetizar nós vamos ver isso no exercício que a gente vai fazer daqui a pouquinho a gente vai hipotetizar que essa característica está presente em D, E e F porque ela foi herdada de um ancestral onde ela apareceu pela primeira vez polegar apositor presente em todos os primatas e é uma evidência que sugere que primatas tiveram no passado um ancestral em comum onde o polegar apositor apareceu e foi fixado e transmitido hereditariamente para todas as espécies de primatas que a gente tem hoje no planeta entendeu? a mesma coisa para qualquer outra característica que seja que suporte um clado se vocês se lembram do termo clado então clado que é esse grupo aqui a gente vai ver novamente são todos descendentes de um ancestral hipotético em comum então se vocês lembram também a gente tinha a gente tinha características sinapomórficas novidades evolutivas em diferentes níveis de evolução das espécies por exemplo nós e essa foi uma conversa que a gente teve temos mitocôndria o que nos diz que nós ao compartilhar mitocôndria com os demais eucariontes a gente pode hipotetizar que os eucariontes são caracterizados pela presença da mitocôndria ou seja a maioria dos eucariontes tem mitocôndria e eles tem mitocôndria porque nós tivemos no passado um ancestral em comum onde a mitocôndria entrou em associação com a célula eucarionte tá bom? eu sou um peixe porque eu tenho esqueleto ósseo osteictis peixe ósseo eu sou na realidade filogeneticamente próximo aos peixes ósseos eu sou filogeneticamente próximo aos peixes diprinóicos ou os peixes pulmonados porque eu tenho pulmão tá? e nós compartilhamos essa habilidade então os peixes ósseos não tem pulmão os peixes diprinóicos tem então a nossa relação com os peixes diprinóicos ou os peixes pulmonados é mais recente do que o compartilhamento do que o ancestral que a gente compartilha com os peixes ósseos em geral então não sei se está claro então se a gente continuar subindo a gente vai descobrir que em um determinado momento a gente descobre que nós temos uma coluna vertebral e essa coluna vertebral nos define como a vertebrata né uma da espécie uma um ancestral que deu origem a todas as espécies de vertebrados foi aonde pela primeira vez apareceu uma coluna vertebral óssea né com suporte para suporte do corpo e assim vai né guinatostomata termandíbula né é uma característica dos guinatostomata guinatostomata são peixes ósseos peixes cartilaginosos e nós né todos os vertebrados e tetrápodes né não todos os vertebrados mas todos os tetrápodes tem essa característica e a gente também eu acabei de falar de tetrápode a presença de quatro membros né para andar na terra com as características em termos de estrutural óssea etc é uma característica que a gente compartilha com outros tetrápodes como anfíbios répteis e assim por diante então sinapomorfias aparecem novidades evolutivas aparecem se vocês não lembram disso olhem as aulas anteriores em momentos diferentes da evolução e portanto olha que legal sinapomorfias são pedras pelo caminho a gente vai ver isso já já né como João e Maria entrando na na floresta e deixando pedras para descobrir o caminho de volta da casa da da bruxa que eles foram comer doce o problema todo bom a gente vai falar sobre isso eu não vou falar agora mas enfim mas é exatamente isso que eu estou mostrando aqui cada tracinho que você mostra aqui no ancestral são sinapomorfias características apomórficas características que a gente pode chamar de derivadas porque existe uma relação aí sim entre caracteres dos caracteres do estado ancestral do caráter com o estado derivado do caráter por exemplo pernas para locomoção membros anteriores para locomoção é ancestral em relação a membros anteriores em tetrápodes para voo concorda comigo? o primeiro tetrápode não voava né então isso parece muito evidente andar a estrutura de andar o comportamento de andar precede o comportamento de voar portanto esse 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 membro anterior passou por mudanças associadas a essa forma de uso né então andar é primitivo voar é derivado então andar é plesiomórfico plesiomórfico plesium quer dizer próxima raiz então ele tem a morfologia semelhante a morfologia daquela estrutura que o ancestral tinha portanto ele é plesiomórfico ele é plesiomórfico plesiomórfico plesium né então por exemplo seria plesiomórfico um caráter que tivesse aqui na base que todos os descendentes compartilhassem também mas que também tivessem outras espécies né seria se essa aqui fosse uma filogênia de primata poderia ser pelos pelo para primata é plesiomórfico pelo para primata não é novidade evolutiva a novidade evolutiva do pelo apareceu na origem dos mamíferos lembram disso então no momento e tudo é relativo esses são termos relativos é um relativo ao outro então pode ser que você tenha num determinado nível de análise se eu estou estudando todos os tetrápodes e eu tenho uma característica que é o pelo o pelo vai ser não uma plesiomorfia de mamífero mas uma sinapomorfia de mamífero uma característica novidade evolutiva que apareceu naquele universo e escala de análise que representam um caráter uma novidade evolutiva ou uma sinapomorfia compartilhada por todos os primatas e que sugerem ancestralidade em comum entre eles então eu posso propor um ancestral hipotético em comum entre eles e a gente vai ver que a riqueza e a robustez da análise é sempre dependente do número de caracteres que a gente usa então a gente está sempre procurando muito tem um outro tipo de altapomorfia aqui na frente quando a gente tem um traço de novo essa é uma novidade evolutiva e essa é uma novidade evolutiva que só o taxon D tem se só o taxon D tem ele não pode ser chamado de sinapomorfia porque não está sendo compartilhado por ninguém está sendo compartilhado por uma espécie só portanto a gente chama essa apomorfia apomorfia é o nome genérico mais amplo inclui altapomorfia e sinapomorfia este caráter é uma altapomorfia porque ele apareceu em uma espécie ou em uma das das linhagens apicais que a gente está estudando então é uma coisa que ninguém mais tem que só ele tem então se a gente tivesse aqui reptilhomorfos animais semelhantes a répteis taxon D poderia ser por exemplo serpentes perdendo as pernas a perda da perna é uma altapomorfia das serpentes apesar da gente já saber que existem serpentes fósseis com perna e aí de novo o conceito de clado lembra? clado são todos os descendentes de um ancestral em comum B e C então D, E, F é um clado E, F é um clado B, C, D, E e F representam também um clado porque eles são descendentes desse cara aqui e todos eles A, B, C, D, E e F representam um clado porque eles descendem do ancestral em comum e hipotético tá bom? são essas características e nomes que eu queria que vocês guardassem é bom fazer uma listinha e ter eles do lado sempre então existem basicamente três tipos de árvores e elas têm a ver com que tipo de informação a árvore está te dando então o cladograma por exemplo e aqui está sendo está vendo como ela está sendo apresentada lateral de lado vocês vão ver e meio quadrada vocês vão ver árvores sendo apresentadas das formas mais diversas mas nesse caso o cladograma ele tem informação sobre tempo mas é um tempo relativo então e é assim aqui deveria ter um tracinho como tem nos outros que seria a espécie ancestral quando acontece esse evento de diversificação que dá origem ao taxon D e dá origem à espécie ancestral de B, C e A foi antes do que esse evento de diversificação então esse foi antes desse que deu origem a I, B e C o ancestral de B e C eu sei a sequência mas eu não sei a data relativa e eu não sei quantas mudanças aconteceram então o cladograma ele não é tão informativo apesar de ele informar sobre esse tempo relativo então eu sei que esse evento aconteceu antes desse que aconteceu antes desse portanto eu sei que o taxon D foi o taxon que primeiro se originou mais basal no grupo a gente chama de mais basal jamais se chama um taxon ou uma espécie ou um grupo taxonômico de primitivo porque ele jamais vai ser primitivo porque ele tem a mesma idade desse descendente aqui se ele apareceu da divergência desse ansioso ancestral da base então no momento que ele apareceu esse cara apareceu também então eles tem a mesma idade mas ele foi de origem mais recente porque ele se individualizou e continua até hoje como taxon D até onde a gente sabe esse taxon aqui sofreu uma outra divergência que deu origem ao taxon A então se eu perguntar pra vocês assim qual é a linhagem que teve origem mais antiga nesse cladograma vai ser D e aí eu posso claramente dizer D é mais antigo do que A e que é mais antigo do que B e C mas entre B e C eu não tenho o que dizer porque eles são descendentes do mesmo ancestral hipotético e portanto a origem de B e C foi a mesma então um filograma na realidade agora tem ramos o comprimento do ramo do ancestral indica quantas mudanças evolutivas aconteceram então aqui pode ser troca genética ou pode ser troca morfológica característica morfológica sinapomorfias que aparecem sinapomorfias genéticas morfológicas ou qualquer outra evidência ou qualquer outro caráter que a gente esteja usando então aqui teve três eventos e aqui teve cinco portanto esse ramo aqui é mais longo então isso me diz sobre taxa de mudança então esse ancestral mudou pouco até dar origem a duas outras linhagens que é o taxon A e o taxon C taxon A e C pura anagênese lembram disso? porque esse aqui é um processo de cladogênese a divisão a divergência mas o acúmulo de novidades evolutivas se dá por anagênese por anagênese você teve um evento dois caracteres diferentes um aparecendo em cada um desses ramos uma dessas espécies ancestrais e portanto e no final a gente tem taxon B com seis mudanças e taxon C com uma mudança só a gente vai ver quando a gente olha o relógio molecular que quando a gente usa genética ou mutação ou substituição de nucleotídeos numa sequência de DNA a gente tem uma coisa chamada relógio molecular porque existe uma tendência a essa substituição seguir um padrão de relógio ou seja ela é o acaso e ela vai começar a fazer o tic tac do relógio se a gente sabe a taxa de mutação em termos temporais eu tenho a velocidade eu sei como calibrar minha árvore e isso basicamente produz ou leva a gente a árvore ultramétrica ou árvore calibrada o tempo é a escala de tempo do pladograma ou a escala de tempo da árvore xenogenética é real ou hipoteticamente real ela é hipotética mas a gente tenta recuperar o tempo então aqui se a gente tivesse uma escala a gente teria lá o que? 100 milhões de anos aqui 50 milhões aqui 10 milhões mas se todas essas espécies estão presentes hoje então elas estão alinhadas estão vendo? se eu tivesse DNA de uma espécie fóssil aqui talvez a gente tivesse um ramo menor então eu acho que ficou claro isso a outra coisa que a gente tem que lembrar é que um cladograma uma árvore filogenética seja o que ela for ela pode ser rotada porque a rotação a posição relativa entre a posição absoluta dos táxons não nos diz nada sobre relacionamento filogenético a relação relativa nos diz então olha só C e D compartilham um ancestral em comum A compartilham um ancestral em comum com C e D e B compartilham um ancestral em comum entre B, A, C e D e aí eu rodo aqui continua a mesma coisa C e D tem um ancestral em comum C e D tem um ancestral em comum com A e B, C e D e A tem um ancestral em comum a mesma coisa aqui C e D mais A mais B mesma coisa aqui C e D então não se perde informação sobre relacionamento se você virar árvore então muito cuidado com isso porque intuitivamente a gente acha que algo como essa linha representa um processo né então às vezes as pessoas olham ah não então B está aqui e essa linha aqui é de D né não não é toda vez lembram dessa ideia toda vez que uma espécie ancestral sofre uma divergência ela deixa efetivamente de existir porque ela perdeu a sua identidade perdeu a sua coesão ela deu origem a duas outras espécies então isso aqui era uma espécie e aí mudou então toda vez que eu encontro uma divergência essa espécie deixa de existir e essa passa a existir junto com essa que é descendente e a mesma coisa com C e D então é preciso lembrar isso tá e aí os conceitos de parafilia o que a gente precisa ter de conceito é assim nós temos monofilia e não monofilia parafilia ou polifilia fundamentalmente não descreve a relação entre as espécies de um grupo mas não é importante o que é importante é lembrar assim esses dois representam um clado esses dois representam um outro clado mas se eu quiser juntar todo mundo aqui o clado A mais B eles também representam um clado porque eles estão esse agrupamento de todas as quatro espécies tá incluindo todos os descendentes desse ancestral então é um clado também então é um grupo monofilético é um clado e o outro termo que a gente usa para isso é é um grupo natural tá quando você tem agrupamentos indicados pelo círculo aqui que incluem alguns mas não todos descendentes do ancestral comum e esse aqui é um descendente esse aqui é um ancestral e a gente está excluindo esse cara a gente tem um grupo não monofilético não monofilético ou não natural artificial tá e a mesma coisa eu estou falando isso em termos de classificação taxonomia etc a mesma coisa se a gente inclui o descendente de um outro ancestral como nesse caso aqui isso também é um grupo não natural porque eu não consigo traçar um ancestral que seja exclusivo dessas três espécies eu não consigo esse não é esse aqui é exclusivo desses dois esse daqui não é porque ele tem esse e a gente deixou esse de fora e esse daqui também não é porque a gente deixou um dos descendentes de fora e portanto esse aqui é um clago não monofilético tá então o conceito é monofilético não monofilético natural não natural tá e por fim vamos entrar de novo na nossa reconstrução filogenética né então se o organismo é um mosaico de caracteres que tem origens temporais distintas é possível que eu consiga recuperar as pedras pelo caminho né é possível é possível que eu possa fazer aquilo que eu fiz isso com a nossa evolução quando eu falei da mitocôndria quando eu falei do esqueleto ósseo a base de cálcio quando eu falei sobre a presença de mandíbula quando eu falei sobre pelos quando eu falei sobre polegar opositor basicamente o que eu fiz foi quebrar o meu mosaico e reconhecer que esses caracteres apareciam em momentos diferentes do tempo de evolução assim como o João e Maria deixaram as pedras em lugares diferentes né pra poder voltar atrás pra poder voltar no tempo voltar geográficamente espacialmente nós queremos voltar no tempo o problema todo é assim é que as nossas pedras são elas se desgastam né a gente tem pouco registro fóssil a gente tem pouco conhecimento de como foi o passado no planeta por mais que a gente estude a gente ainda sabe muito pouco a gente sequer sabe o que existem de espécies hoje nesse planeta nesse momento imagina se a gente vai conseguir recuperar muito fácil o que aconteceu no passado mas a informação que a gente tem disponível são bem robustas né especialmente quando você considera DNA né então nós temos características herdadas por ancestrais que são alguns muito antigos como aquele onde a mitocôndria entrou em associação com a célula eucarionte e muito recentes então se vocês brincarem comigo né nós somos muito parecidos com primatas porque a gente compartilha com os primatas uma série de características porque nós somos primatas né nós somos chimpanzés basicamente é isso que nós somos não somos chimpanzés nós não somos primatas né nós somos macacos e portanto a gente tem muita coisa em comum a gente tem muita coisa em comportamento morfologia fisiologia a gente tem um percentual imenso de semelhança no DNA e assim por diante mas se vocês pensarem um pouquinho o mesmo acontece dentro de famílias né então a gente consegue muitas vezes olhar para uma pessoa e dizer assim você é filho de fulano ou neto de ciclano por quê? porque a gente tem semelhanças a gente tende a guardar semelhanças por herança genética ou herança seja de outro tipo como a gente viu para a informação o espaço de informação tem coisas que você pega do teu pai tique que você pega do teu pai mania que você pega da tua mãe tem coisas que você aprende você aprende a ser um bom cozinheiro porque a tua mãe a tua avó e a tua bisavó eram boas cozinheiras e passaram essa informação para frente então a herança faz com que nós tenhamos esse sinal filogenético esse sinal que me permite reconstruir a evolução só que assim tem que tomar cuidado especialmente quando a gente compara sinais e a gente tem que tomar cuidado por que tipo de semelhança a gente está falando a gente está falando que coisas próximas são mais semelhantes coisas distantes são mais distantes são mais diferentes mas que semelhança é essa? então a semelhança que a gente está olhando não é uma semelhança convergente não é uma semelhança por convergência evolutiva em função de pressão seletiva semelhante mas é semelhança por compartilhamento de caracteres que foram recebidos de herança do ancestral anterior então por exemplo se a gente olhar esses animaizinhos que estão voando aí todos eles todos eles provavelmente todos eles pterossauro eu acho que também é diferente da ave apesar de a ave ser um dinossaurozinho todos eles são capazes de voar mas a a evolução da asa deles se deu em momentos diferentes em pontos diferentes do processo de evolução apesar de a gente reconhecer que a estrutura que deu origem à asa é um membro anterior a forma pela qual esse membro anterior se acomodou para formar uma asa é completamente diferente e é completamente diferente porque ocorreu em momentos evolutivos diferentes tá claro? então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas mas olha que legal eu consigo comparar os ossos e eles são fundamentalmente muito parecidos entre aves dinossauros voadores e mesmo mamíferos então a gente consegue entender o que foi que mudou por exemplo naquele dinossauro no meio ali parece que foi um dos dedos que alongou que é o pterossauro o dedo alongou e deu origem à asa no morcego são praticamente todos os dedos que alongaram para dar origem à asa e nas aves é outra estrutura que eu não me lembro muito bem como é que é mas acho que enfim não me lembro mas é diferente desses mas o importante qual é? é que a posição relativa desses ossos e a estrutura dos ossos a morfologia dos ossos me permite detectar quais são os ossos que modificaram e como modificaram e a gente vai chamar isso de estruturas homólogas então se eu olho uma situação como essa ou seja você tem três animais dois deles tem uma forma cônica e vivem no rochedo na zona de mesolitoral no oceano e um deles é um animal profundo de regiões profundas é um caranguejo com características muito diferentes se eu peço para a gente classificar isso ou para propor uma relação filogenética eu posso por exemplo agrupar esse da esquerda e o do meio porque eles são cônicos morfologicamente eles são muito parecidos mas é apenas superficial o que a gente está olhando é uma analogia é uma característica que são semelhantes mas elas não são historicamente associadas e relacionadas entre si é como as asas que a gente viu antes aquelas asas eram análogas elas não eram homólogas o conceito de homologia que vocês estão acostumados a ouvir e aquela frasezinha bonitinha que se fala por aí esqueçam a analogia é quando as coisas são semelhantes parecidas podem te levar a um erro mas elas tiveram origem em momentos diferentes no processo de evolução então o correto é agrupar eu acho que eu não tenho esse cladograma aqui não tenho sim já vou mostrar então o que a gente tem é uma coisa chamada homoplasia que pode ser uma convergência evolutiva isso aqui com base em nucleotídeos de uma determinada posição do DNA a gente pode ter dois G's na convergência bem distantes a gente pode ter um processo de paralelismo onde a produção dos G's se deu a partir de um C de uma citosina ou pode ser uma reversão quando a gente teve a citosina mudando para a guanina e depois voltando para a citosina na evolução então essas seriam três árvores de relacionamento de espécies com um determinado nucleotídeo numa determinada posição do DNA então a reversão é quando a coisa foi perdida e ganhou de novo voltou atrás é o caso da perna das serpentes elas não tinham porque ciclostomados por exemplo que são vertebrados eles não tinham pernas aí nós ganhamos os membros dos tetrápodes e as serpentes voltaram voltaram a um estado semelhante ao estado dos ciclostomados que não tinham perna não tinham membros pares paralelismo e convergência são também muito comuns no processo de evolução então quando a gente olha esse carinha aí a gente reconhece que o da esquerda se a gente olha com mais detalhe e olha mais caracteres a importância de ver muitos caracteres a gente descobre que a gente juntou essas duas dois grupos de espécies por analogia ou por ou duas espécies por analogia ou por caracteres ditos homoplásicos que não são homólogos a gente já vai ver esse conceito então o da esquerda é um molusco e o da direita é um crustáceo e se você abrir esses animais ou simplesmente olhar ele mais de perto vocês vão detectar isso muito facilmente então esses são portanto caracteres esse fato de ser cônico em termos de estrutura corporal do corpo que é uma característica que não é compartilhada com essas espécies porque elas compartilham um ancestral em comum ela é compartilhada por convergência evolutiva nesse caso associada ao batimento das ondas então essa é uma área de mesolitoral que é exposta a batimentos de uma dinâmica de ondas de água muito forte e faz com que as espécies acabam assumindo uma 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 acomodação uma adaptação associada a essa pressão seletiva específica que a gente acabou de descrever que é a dinâmica da água das ondas batendo então esse troço aqui tão saco o que a gente está interessado são caracteres que a gente chama de caracteres homólogos ou caracteres especiais mas mesmo assim a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de estado de caráter que a gente chama de novidade evolutiva de acordo com a escala da análise que eu estou fazendo então por caracteres homólogos a gente está falando de coisas que são semelhanças gerais ou semelhanças especiais então semelhanças gerais são quando os organismos apresentam a mesma característica mas essa mesma característica foi adquirida de um ancestral muito, muito antigo então por exemplo dizer que todos os primatas são primatas porque eles têm pelos é errado porque pelo não foi adquirido pelo ancestral exclusivo e comum dos primatas pelo portanto gente se vocês recuperaram aqueles nomes lá de trás pelo elma sim de compartilhado plesiomorfia é um caráter antigo compartilhado e ele não aponta para ancestralidade recente portanto ele não é utilizado na reconstrução de ancestralidade recente durante o processo de reconstrução filogenética a gente vai ter a oportunidade de explorar isso algumas vezes mas existem as semelhanças especiais que são os caracteres homólogos são caracteres que são ligados entre eles historicamente um é ligado com o outro historicamente e eles sim dizem e se eles são recentes dentro da escala de análise que eu estou fazendo eles vão dizer sim sobre compartilhamento de ancestral em comum então se eu estou estudando por exemplo a história relativa dos primatas o relacionamento filogenético dos primatas e eu quero usar pelo com um caráter do mosaico para poder estudar primatas eu tenho que tomar muito cuidado porque a aquisição de pelo é um caráter homólogo sem dúvida todos os primatas tem pelo porque é uma característica homóloga ela é historicamente vinculada ela apareceu uma vez só e foi herdada e mesmo que seja modificada como no nosso caso onde a gente perde parte da distribuição e da densidade de pelo continua sendo uma característica homóloga só que ela é uma característica muito antiga que apareceu muito antes dos primatas então ela não nos diz nada sobre relacionamento de primata por outro lado se a gente está estudando a filogenia dos tetrápodes ou dos mamíferos e a gente encontra um conjunto de mamíferos que apresentam aquele tipo de mão com um polegar opositor são só aqueles mamíferos que apresentam um polegar opositor portanto aqueles mamíferos compartilham uma característica que a gente chama de polegar opositor e portanto eu posso hipotetizar que aquele grupo de espécies que compartilham aquela característica compõe um clado porque eles descendem de um ancestral aonde o polegar opositor apareceu pela primeira vez ouçam isso várias vezes isso a gente vai ouvir muitas vezes então a gente para cada mosaico para cada pedaço do mosaico a gente pode ter uma hipótese e essa hipótese vai ser baseada no compartilhamento de caracteres então a gente quebrou o mosaico e a gente vai olhar pelo todos os mamíferos tem pelo então a gente sugere que o mamífero seja um grupo natural então a gente vai ver que a gente vai reconstruir uma filogenia utilizando esses diferentes caracteres e no método que a gente vai usar aqui a gente vai reconstruir várias hipóteses baseadas em vários caracteres e subsequentemente a gente vai tentar compatibilizar as hipóteses numa árvore filogenética única então é assim que a gente trabalha então o compartilhamento de algo pode ser compartilhamento por uma por uma característica análoga ou uma homoplasia ou pode ser uma homologia a homologia pode ser uma homologia muito antiga ou pode ser uma homologia mais recente pode ser uma semelhança especial ou pode ser a outro tipo de semelhança que a gente falou deixa eu ver lembrar qual é que era a semelhança geral que é o antigo e a semelhança especial que é um caráter novo a novidade evolutiva então esse é o conceito de homologia que a gente vai estar usando então essas características e aqui são características não espécies então o triângulo é uma característica que dê origem a quadrado a letrinha que você tem do lado seriam as espécies que apresentam essa determinada característica o quadrado deu origem a um quadrado com outro quadrado cinza dentro o quadrado também gerou um retângulo e o retângulo gerou um retângulo com um triângulo dentro e o retângulo com uma bola dentro então todas essas características os triângulos os quadrados o retângulo e as composições são características ditas homólogas porque elas são vinculadas uma com as outras historicamente então se a gente for olhar um exemplo vamos falar sobre uma forma que a gente isso a gente vai usar nas reconstruções que é a forma pela qual a gente pode tentar prever a homologia para poder criar grupos de caracteres do mosaico definindo quais são os antigos e os primitivos e depois fazer a reconstrução porque se vocês notaram a gente não pode reconstruir por caráter geral semelhança geral a gente tem que reconstruir ou agrupar coisas ou propor homologias propor relacionamento filogenético por semelhanças especiais caracteres homólogos derivados novos dentro do esquema e dentro do universo que eu estou trabalhando então uma das formas de você detectar talvez uma das melhores formas de detectar homologia é o jeitão da estrutura posição da estrutura semelhanças da estrutura de uma forma geral então aqui tem um órgão anterior perdão tem a a estrutura óssea do membro anterior de vários mamíferos e a gente não tem dificuldade de reconhecer homologia entre ossos tem? então se vocês olharem com calma a forma do osso a posição relativa dos ossos vão nos permitir entender como esse osso evoluiu como ele mudou e portanto a gente pode caracterizar e quebrar esse mosaico em formas de da maneira por exemplo da seguinte maneira de forma por exemplo do primeiro osso forma do segundo osso forma do terceiro osso estrutura do primeiro osso largura e comprimento do primeiro osso e assim por diante a gente tem uma série de características que podem ser usadas e uma série de a gente pode pegar um mosaico desses caracteres e quebrar eles todos para poder analisar o mosaico e em cada momento tentando sempre definir qual é a característica primitiva e qual é a característica derivada se a semelhança é geral ou se a semelhança é especial existem outros critérios mas a gente não vai usar muito um critério bastante legal esse critério de continuidade de formas intermediárias no caso os ossos que compõem a mandíbula de um peixe de nadadeiras lobadas lá de baixo são os ossos que vão compor os ossos internos os ossos do ouvido interno nos mamíferos e a gente só sabe disso que se você olhar o peixe e olhar o mamífero você não consegue identificar nenhum tipo de semelhança ou nenhum tipo de posição semelhante ou forma semelhante mas se você olhar diferentes grupos de tetrápodes que vem após do peixe de nadadeira lobada que seria o nosso selacanto a gente vai descobrir que gradativamente ao longo do processo de evolução houve a inclusão desses ossos da mandíbula do peixe de nadadeira lobada para dentro do ouvido interno então por causa das formas intermediárias você consegue entender que existe homologia entre esses ossos da mandíbula do peixe lobado do peixe de nadadeira lobada com um dos mamíferos então é bem interessante então e uma das quando você quando você começa a tentar criar pacotes de caracteres homólogos entre si que é quando a gente quebra um mosaico calma a gente vai ver isso já já e não é tão complicado a gente dentro de um pacote vai ter um monte de estado de forma diferente é como se tivesse ossos de forma diferente eu pego o primeiro osso e jogo eu vou assumir que a posição relativa do primeiro osso daquela figura que a gente viu anterior indica que aqueles ossos são homólogos entre si e eu vou pegar aqueles ossos e colocar dentro de sacos ou gachinhas e aí eu vou tentar descrever aqueles ossos eu vou falar em comprimento e largura então um osso mais quadrado um osso mais alongado e assim por diante mas para que eu possa fazer propostas de ancestralidade em comum eu tenho que saber se as espécies têm ossos semelhantes porque elas têm os ossos semelhantes por uma semelhança geral ou por uma semelhança especial de caracteres que representam de fato novidades evolutivas e portanto podem ser usados para hipotetizar ancestral recente não ancestral muito antigo então para fazer isso a gente vai fazer um método até em molecular é um pouquinho parecido a gente vai ver que enquanto em morfologia muitas vezes a gente faz isso a priori e em molecular a gente faz a posteriori e quando a gente faz a mão a gente geralmente faz a priori porque se não fica uma confusão danada e o número de possibilidades é muito grande então a gente tem que fazer uma coisa chamada enraizamento da árvore baseado no grupo externo e um grupo externo ou outro grupo representa na realidade um grupo que é filogeneticamente próximo ao grupo que eu tenho interesse vamos dizer que eu esteja interessado no primata portanto eu tenho que olhar algum tipo de mamífero que seja filogeneticamente próximo a primatas para poder comparar as características desse mamífero que não é um primata ou seja ele não está ele não compartilha um ancestral em comum com primatas os primatas tem um ancestral exclusivo só dele e esses grupos que a gente chama de grupos externos não compartilham esse ancestral mas eles guardam muitas das características ancestrais mais antigos que os primatas também tem então olha só a regra bem simples e a gente vai testar isso se uma espécie do grupo interno compartilha um estado de caráter com o grupo externo existe uma grande probabilidade desse caráter ter sido herdado de um ancestral mais antigo em comum então não do ancestral de primata mas do ancestral muito antigo então numa situação como essa se a gente usa pelo e a gente tem lá primatas sem pelo nós temos pelo mas a distribuição é reduzida vamos botar primatas vamos dizer que tem primatas totalmente sem pelo a gente tem primatas com pelo e primatas sem pelo dentro da caixinha se a gente olha o grupo externo e a gente encontra que existem mamíferos não primatas que apresentam pelo o pelo hipoteticamente de acordo com essa regra apareceu no ancestral anterior ao ancestral dos primatas portanto ter pelo na caixinha é uma característica antiga é uma semelhança geral para os primatas e a perda do pelo portanto que é o estado um outro estado que a gente observa dentro dos primatas é uma novidade evolutiva e pode ser usado como uma evidência de compartilhamento de ancestralidade em comum então a gente tem um exemplo aqui um exemplo bem simples essa é uma árvore muito muito simples são algumas espécies de dinossauros ali em cima e eles mostram ossos coloridos que a gente vai chamar pela cor só e essa é uma análise muito simples feita usando exclusivamente a presença e a ausência desses ossos então esse é um relacionamento filogenético que foi reconstruído através desses critérios então ausente ou presente aqui no caso não tem não tem grupo externo mas a gente está assumindo que a ausência precede ter o caráter então assim todas as espécies compartilham aquele osso que é um osso laranja avermelhado na realidade é um osso avermelhado então se vocês olharem isso é evidência de que essas espécies compartilham um ancestral em comum onde esse osso avermelhado apareceu então todas elas herdaram essa habilidade mas olha que interessante todos esses aqui tem um estado ausente para esse osso roxo e todas essas espécies essas quatro espécies apresentam o osso roxo então olha só o osso roxo entrou aqui para definir esse grupo aqui todos eles compartilham essa característica então olha só como novidades evolutivas aparecem em momentos diferentes o aparecimento do osso azul só foi em três espécies então isso sugere que essas espécies apareceram por erano por erano por erano por erano essas espécies compartilham o osso azul porque elas herdaram o osso azul de um ancestral em comum onde o osso azul apareceu e esse ancestral não tem nada a ver com o ancestral de estegossauro que não tem o osso azul então o estegossauro tem osso não tem o osso que é o exemplo que a gente está dando aqui e aí depois esses dois carinhas tem o osso verde e portanto isso é sugestão de que eles receberam um osso verde de herança de um ancestral em comum onde o osso verde apareceu se a gente vai para o outro lado esse é um exemplo perfeito a gente vai ver que esses ossos laranja estão presentes em todas as três espécies e sugere que eles compõem um clado e são descendentes do ancestral onde o osso laranja apareceu e esses dois compartilham um caráter que é o osso amarelo que me permite hipotetizar que o osso amarelo apareceu no ancestral em comum que esses dois caras receberam de herança o osso amarelo do ancestral em comum e que esse platossauros aqui tinha o estado primitivo que era o osso ausente então olha só por isso que eu posso juntar eu posso juntar por caráter derivado e não por caráter antigo porque por caráter antigo olha só eu estaria juntando por exemplo todos esses dinossauros aqui num grupo e eles não compõem um clado estão vendo ausente 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 aqui no osso verde esse ausente esse ausente esse ausente ausente se eu juntasse esses eu estaria juntando essas espécies mas não essas duas do lado aqui então essas espécies daqui iriam compor um grupo não monofilético lembra dessa história? porque os descendentes de um ancestral que foram incorporados mas alguns outros descendentes foram deixados de fora tá bom? então vamos ver o que vem agora então tá então o nosso pepino de reconstruir a árvore filogenética é que em termos de probabilidade o número de árvores possíveis e eu não estou mais falando de caracteres eu estou falando o número de arranjos diferentes de relacionamento entre diferentes essas espécies aumenta numa velocidade ou numa rapidez tão grande que chega um ponto que a gente não é capaz mais de olhar todas as possíveis filogenias derivadas do relacionamento filogenético de de um número X de espécies então olha só é por isso que a gente tem que ter métodos para que nos permitem fazer uma aproximação porque quanto mais espécies tem para reconstruir a filogenia mais difícil é reconstruir a filogenia né porque olha só quando você tem três táxons isso daqui é para árvores não enraizadas e se vocês olharem todas essas árvores do lado aqui elas não são enraizadas né você não tem a definição de quem é o ancestral aqui onde é que está o ancestral aqui o ancestral pode estar em qualquer um desses ramos né o ancestral pode estar aqui aqui ou aqui pode estar 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 aqui e assim por diante mas se a gente usa a árvore não enraizada em termos de algoritmo no computador fica mais menos complicado de fazer a reconstrução mas tudo bem então olha só para três táxons existe apenas uma árvore possível que é essa daqui ó esse é o relacionamento possível de três táxons não existe outro relacionamento que você possa encontrar para uma árvore não enraizada para quatro táxons que é essa daqui você tem três possibilidades três relacionamentos possíveis para cinco quinze quando a gente pula para dez a gente já tem dois milhões vinte e sete mil e vinte e cinco árvores ou relacionamentos possíveis que teoricamente a gente poderia explorar e tentar analisar e ver como os caracteres se comportam nessas árvores e qual é a árvore mais suportada lembram? e são as evidências que a gente tem mas olha o que acontece quando chega em trinta então alguém por favor lê esse número porque eu não vou ser capaz de ler vamos para o exercício e nós vamos fazer um exercício bem simples e logo depois aqui na aula eu vou apresentar o exercício para vocês fazerem tentarem fazer sozinhos eu vou explicar agora as fases usem esses slides como referência vocês vão tentar fazer sozinhos e só depois então eu vou mostrar para vocês qual é o resultado mostrando como fazer como é que eu vou fazer com vocês mas eu gostaria que vocês tentassem pelo menos mas aparecem métodos muito legais quando eu faço isso com vocês então o exercício é o seguinte nós temos um grupo de espécies cara isso nós temos um grupo de espécies que são essas quatro espécies aqui que a gente quer saber o relacionamento filogenético entre elas então lembrem que eu preciso construir uma filogenia baseada em caracteres ou semelhanças especiais e não semelhanças gerais e a maneira pela qual depois de quebrar o mosaico de descobrir quais são os caracteres derivados dentro da caixinha de caracteres homólogos que eu retirei quando eu quebrei o mosaico eu vou ter que usar o grupo externo então aquele grupo externo está ali para isso bem simples então vamos tentar o fluxograma de metodologia é esse número um definir séries de homólogos isso quer dizer quebrar o mosaico então utilizando critérios que a gente já discutiu aqui especialmente de semelhança especial para criar propostas de homologia quebrar o mosaico e agrupar caracteres ou estados em séries de caracteres hipoteticamente homólogos lembra que tudo é homologia mas o método é super eficiente em detectar quando você faz um erro de testar a hipótese de homologia então o que que eu fiz eu vou pegar aqueles caras e vou separar eles em forma de olho posição do olho presença ausência de olho perna vai depender do grupo que eu estou trabalhando e a gente vai ver isso já já logo depois eu vou tentar polarizar e polarizar quer dizer usar o grupo externo para tentar detectar dentro de cada agrupamento de caráter mosaico que eu quebrei anteriormente dividi em várias caixinhas qual é o estado ou qual é o caráter que está ali dentro que é antigo e qual é o novo qual é a novidade evolutiva se a gente falar nos termos certos qual é o caráter plesiomórfico e qual é o caráter apomórfico dentro da caixa de caracteres homólogos que tem por definição são caracteres que tem uma relação histórica entre eles logo depois lembra que eu falei semelhança especial nunca semelhança geral a gente agrupa pelo caráter derivado então o que eu gosto de fazer especialmente a mão é pegar caixinha por caixinha escolher ver qual é o caráter derivado e criar uma hipótese para aquela caixa daí eu vou para outra caixa e faço a mesma coisa então eu crio uma hipótese de relacionamento filogenético para uma caixa pego outra caixa crio uma hipótese de relacionamento filogenético para outra caixa e assim por diante até eu ter várias hipóteses e aí eu vou fazer o que? eu vou tentar compatibilizar essas 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 diferentes hipóteses se elas são compatíveis ou elas se complementam então eu posso vocês vão ver como é que a gente faz isso se elas se complementam eu posso incorporar elas numa hipótese maior então são hipóteses pequenas que eu incorporo numa hipótese maior que resolve teoricamente a minha hipótese sobre relacionamento filogenético das espécies então a gente vai ver como fazer isso é relativamente simples toda vez que a gente tiver algum tipo de incompatibilidade entre caracteres e a gente vai ver no primeiro exercício que isso de fato acontece você tem que escolher pela hipótese que é mais suportada pelas evidências lâmina de ócans lembra? então por isso que a gente viu lâmina de ócans lá atrás então eu vou escolher a hipótese que é mais suportada pelas evidências disponíveis pelos grupos de caracteres homólogos que eu tenho e de uma forma simples de dizer isso é que quando se você vamos lá a forma simples de dizer isso é nós vamos escolher aquela hipótese cuja cuja que é mais suportada pelas hipóteses menores individuais para cada série de caracteres homólogos então não se estresse em tanto mas a gente vai fazer isso tá? é relativamente simples então vamos lá então vamos quebrar o mosaico primeiro como é que a gente pode quebrar esse mosaico? se tivesse em aula a gente podia estar conversando mas uma das formas é por exemplo o olho então aparentemente o olho está numa posição semelhante ele é aparecido ele tem funções semelhantes então provavelmente eles são homólogos a gente só tem olhos com morfologias diferentes então a gente tem dois tipos de morfologias para olhos a gente tem olhos pequenos e olhos grandes então essa é a minha primeira série de homólogos quem é o primitivo quem é o derivado eu ainda não sei e não eu não vou fazer isso agora para não ficar confuso mas vocês já podem ter uma boa ideia de qual é o primitivo e qual é o derivado qual é o apomórfico qual é o plesiomórfico a orelha bilobada a gente tem a gente precisa de morfologia diferente a gente precisa de variação então não adianta por exemplo querer fazer um mosaico que é cabeçoval cabeçoval não diz nada todos tem então se não varia não me interessa se não varia não me dá informação tem uma outra coisa que não me dá informação qual é caracteres exclusivos se um caráter é exclusivo de uma espécie então não me adianta porque eu tenho que ver um relacionamento daquela espécie com outras espécies e só aquela espécie tem um caráter ela não me diz nada é um caráter altapomórfico lembram disso? então a altapomorfia não diz muita coisa pode ser incluída? pode mas não diz nada sobre relacionamento com outras espécies então assim a gente vai criando o nosso mosaico a gente chama de estados de caracteres do nariz estados de caracteres da orelha estados de caracteres dos olhos e assim por diante então a gente está criando uma série de agrupamentos de caracteres homólogos são caixinhas que vão me permitir construir hipóteses de forma independente e depois tentar combiná-las numa hipótese só então o pé é outra possibilidade entre pé de pato e pé de gente e por fim nós temos espécies com nariz fino e largo fino ou largo e aí também tem o nariz reto ou curvo são dois tipos de nariz então vamos lá agora a gente vai polarizar então polarizar é o que? é definir qual é o caráter primitivo em relação ao caráter derivado e a gente define o caráter primitivo olhando o grupo externo vocês viram que eu não mexi no grupo externo até agora eu vou mexer agora que eu tenho meus pacotinhos de caracteres homólogos então no nariz vamos nos olhos que foi o primeiro então olho grande ou olho pequeno é o estado primitivo então se o caráter está presente no grupo interno e no grupo externo isso é sinal de que o caráter teve uma origem anterior à origem do ancestral do grupo interno entendendo? portanto aquele deve ser o caráter primitivo a gente nunca fala é porque é uma hipótese então a gente pode marcar que olho grande é o caráter primitivo nessa série a mesma coisa para a orelha monolobada a monolobada está presente no grupo externo o nariz na realidade era o nariz reto aquilo está errado o nariz reto é o nariz plesiomórfico então não levem aquilo em consideração o pé de gente está presente no grupo externo e no grupo interno é plesiomórfico e o nariz grosso é o caráter primitivo para essas espécies então aquele nariz grosso que a gente tem na primeira espécie ao lado do grupo externo ele tem o nariz grosso porque ele herdou esse nariz grosso de um ancestral bem bem antigo anterior inclusive ao ancestral em comum do grupo interno então de posse disso a gente pode começar a criar nossas hipóteses e é isso que a gente vai fazer então vamos usar de novo os olhos esse é o primeiro caráter que a gente tem então a gente começa uma análise filogenética quando a gente faz a mão pelo menos nessa cabeça como se fosse uma uma árvorezinha onde os ramos saem todos no mesmo ponto isso quer dizer que a árvore é não resolvida porque eu não resolvi relacionamento filogenético entre as diferentes espécies que compõem a árvore então nesse momento eu não tenho informação essa árvore não me dá informação nenhuma mas olha como é que eu posso agrupar essas espécies baseado nessa série de homólogos lá em cima se olho grande é primitivo então eu não posso usar olho grande eu esqueço olho grande e eu vou agrupar as espécies de acordo com olhos pequenos e o resultado na primeira hipótese é essa então a espécie as três espécies da esquerda compartilha o olho pequeno e a gente detectou sugeriu ou hipotetizou que o olho pequeno era o caráter uma novidade evolutiva então esquece essa hipótese agora e vamos para a próxima eles esquecem nós esquecemos aquela hipótese por um acaso por coincidência e não é coincidência porque se eles compartilham um caráter eles provavelmente compartilham outros eles também tem orelha bilobada então a gente está aqui criando uma hipótese de um ancestral em comum que é esse ancestral aqui que tem uma orelha bilobada que aparece na onde surgiu a orelha bilobada porque a monolobada a gente usa é primitiva estava presente antes mas a bilobada ela apareceu nesse ancestral e essas três espécies herdaram essa orelha porque eles compartilham o ancestral em comum o nariz grosso perdão o nariz fino a gente não pode usar o nariz grosso como caráter primitivo foi isso que eu falei enfim é isso aqui a gente não pode usar o nariz grosso porque o nariz grosso desse cara aqui é igual ao nariz grosso presente ah era o reto que era diferente vamos lá de novo então esse cara aqui tem o nariz grosso semelhante ao nariz do grupo externo então isso quer dizer que ele recebeu esse nariz e veio de um ancestral muito muito antigo muito anterior desse ancestral daqui inclusive o ancestral que compartilha o nariz grosso com o grupo externo então o nariz fino é a novidade evolutiva e suporta esse ancestral essa é a hipótese 3 a hipótese 4 já é diferente a hipótese 4 nos fala que a gente pode agrupar espécies pela presença do pé de pato pela presença do pé de pato que é a característica apomórfica sinapomórfica nesse grupo de espécies portanto esses dois caras aqui agora estão com um ancestral em comum enquanto esses caras continuam não resolvidos porque a gente não tem como resolver eles agora com base nesse caráter só e aí por fim a gente vai olhar o nariz repocurvo e o nariz curvo na realidade é a apomorfia só que ela é uma alta apomorfia vocês estão vendo que só esse cara está nele escuro todos os outros no nariz reto pode ser achatado ou pode ser fino mas o reto o curvo só um tem então essa é uma alta apomorfia que não nos diz nada sobre relacionamento a gente vai usar ele porque está aí então no final a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco hipóteses então a ideia agora e eu geralmente faço isso usando pedaços de papel eu vou criando as hipóteses e vou colocando em papel separado então uma das ideias agora para a gente fazer os exercícios é que eu use uma câmera enquanto eu desenho enquanto eu faço o exercício com vocês então vocês vão tentar fazer esse exercício da melhor maneira que vocês podem fazer e depois eu vou resolver o exercício mas logo depois já vem outro exercício que a gente vai fazer também e aí para ser entregue na outra semana e aí esse aí vai valer nota mas vocês já vão ter a experiência de ter passado por pelo menos dois exercícios tá? então tá então vamos ver hipótese 1 que é essa da esquerda em cima essa daqui me diz que essas três espécies têm um ancestral em comum não é isso? a hipótese? olha que interessante a hipótese 2 diz a mesma coisa essas três espécies estão ancestral em comum a hipótese 3 que é essa daqui também diz a mesma coisa então olha que interessante agora eu tenho uma sessão em comum que está sendo suportada por três hipóteses menores ou por três conjuntos ou três caracteres sinapomórficos então essa é uma hipótese robusta lembra da coisa do Hockens? uma hipótese a melhor hipótese é aquela que tem mais evidência então a gente tem aqui três evidências favorecendo essa hipótese e essa daqui ela é compatível ou incompatível com essas três? o que vocês acham? ela seria incompatível se eu não conseguisse compatibilizar elas numa hipótese só mas olha que interessante essa 1, 2 e 3 tem esses três caras descendentes desse ancestral mas não resolve o relacionamento dessas três espécies e o que acontece aqui é que esses agora a gente sabe pela presença de pé de pato que esses dois caras aqui compartilham provavelmente um ancestral comum que tem pé de pato portanto ele não fala a mesma história ele está falando uma história temporalmente diferente aqui a gente tem uma história mais antiga e aqui é uma história mais recente uma mudança com o pé de pato que apareceu há pouco tempo então é compatível e a gente pode juntar e esse aqui essa é uma topomorfia exclusivamente nesse cara ninguém mais tem então sempre é compatível não faz diferença nenhuma eles podiam cada um deles ter características diferentes que ia ser totalmente compatível então ao final a gente tem uma filogenia como essa está vendo aqui como foi resolvido? então a filogenia está plenamente resolvida então aqui nós temos três caracteres suportando esse ancestral é uma hipótese muito robusta olhos pequenos nariz reto e orelha bilobada e aqui a gente tem um caráter suportando a existência de um ancestral em comum que tem pé de pato e os dois tem pé de pato então aqui o pé de pato sugere que eles tiveram um ancestral mais recente a esse daqui que deu origem a esses dois e esse cara ficou na base porque ele é muito parecido com o grupo externo ele reteve muitas características primitivas e tem várias situações em que na vida normal onde as espécies efetivamente fazem isso então essa era a aula de hoje se precisarem deem uma olhada de novo então essa ideia de compatibilizar hipóteses é um pouquinho mais complicada mas o procedimento é o procedimento daquele primeiro slide então eu gostaria que vocês dessem uma olhada se for o caso eu vou provavelmente colocar esse primeiro slide para vocês usarem como referência que é o fluxograma para vocês usarem como referência no próximo exercício e o exercício é esse ele vai estar como tarefa como mãos à obra na próxima na próxima atividade e logo depois do mãos à obra vai ter mais um vídeo onde eu mostro como fazer como resolver a filogenia ou o relacionamento filogenético mas é muito legal e é importante que vocês venham com perguntas sobre o método que não ficou claro tem que ficar claro tá então por favor pensem nisso para que a gente possa discutir na aula assim e esse é o exercício tá ele é um pouquinho mais complicado a gente vai ver que tem caracteres aí convergentes mas não impossível de fazer tá e aí quando tiver caráter convergente quando tiver incompatibilidade de hipótese a hipótese que é incompatível a gente deixa de lado e vai trabalhando as demais juntando elas numa única hipótese múltipla para depois pensar em juntar a hipótese compatível tá é isso que a gente vai fazer na próxima mãos à obra e na próxima aula então gente obrigado pela atenção mais uma vez a gente falou um monte deu uma hora e trinta e dois e eu acho que talvez alguns de vocês queiram rever essa aula pelo menos a parte final para que vocês possam fazer esse exercício tá boa sorte não vale nota esse é exclusivamente pra gente exercitar então um abraço a todos muito